Fugiu-me na escrita para evitar meus pensamentos, para enganar a imaginação e não dar asas aos sentimentos. Escrevo o que sinto, por vezes o que imagino. Construo a minha própria história, que não se pode tornar real, lembrando-a à memória, que seria uma narrativa fatal. Afugento o silêncio interior, escrevendo poesia, é o refúgio sonhador dos momentos que nunca viveria. É uma necessidade escrever o que vai na imaginação. É uma forma de libertar a alma e sonhar com o coração.